É, adeus é um sonho. Antes de ontem eu acordei com a pior notícia que eu poderia receber. O meu irmão tinha se acidentado de moto. Isso mesmo, meus amigos. O Renato, ele juntou todos os nossos amigos e foram diretamente para o Chile para uma viagem muito especial que o Renato preparou. E no meio do caminho acabou acontecendo uma fatalidade. O meu irmão, ele comprou a moto mais rara do mundo. Uma H2 e estava aqui, galera. Aqui em Londrina, essa moto só existe 25 unidades dela no Brasil. E muitas já se perderam. E agora, essa moto também deu PT. Mas calma que o Renato, ele está bem. Ele não se machucou, graças ao papai do céu, meus amigos. Ele não se machucou, mas a moto está aqui em Londrina. E hoje, eu vou ver ela juntamente com vocês. Acidentes acontecem, pessoal. Ainda bem que foi só bem material. O Renato está bem. O Digo está bem, mano. Ele não está machucado. Quem sofreu esse acidente, galera? Infelizmente, foi o Digo. O Digo estava de moto assistência com o Renato. Quando os dois trocaram, um carro fechou ele e acabou batendo. Eu vou colocar a seninha agora para vocês. Passou tudo a porta. Isso aqui não é pedaleira, não. Isso aqui é o... Isso aqui é o slider original dela. Olha isso aqui. Vai por lá, vai. Olha isso, mano. Pode deixar. Caralho, mano. Peguei. Olha isso, mano. Cortou o bagulho. Tirei. Cheio de peças da H2 aqui ainda. O óleo dela aqui, foi tudo mandado embora porque quebrou a tampa do motor. Loucura, hein? E o Renato, ele acabou de me ligar e falou, Gui, seguinte, a moto acabou de chegar aí em Londrina. Está na minha oficina. Vai lá, mostra para a galera, vê como está a situação. Porque amanhã, rapaziada, se tudo der certo, ela nem vai estar mais aqui em Londrina. Então vamos lá, ver como ficou a moto. Que nem eu falei, graças a Deus, o Renato e o Diego estão bem. É só um bem material. Realmente, mano, é uma moto de muito valor. Uma moto que custa mais de 200 mil reais, meus amigos. 200 mil reais, mas que foi embora. Mas não tem problema, pai. Ainda bem que o meu irmão e nossos amigos estão bem. Nada aconteceu de grave. É só um acidente. Quem está no trânsito está sujeito a isso. Então vamos partir agora e ver como que ficou a moto. A Kawasaki H2 do Renato depois da batida. Meus amigos, vocês cadastram na Blaze agora. Mas usa esse código aqui, ó. Nobre, código de boas lindas, fechou? Lembrando, galera, que a Blaze é uma plataforma legalizada no Brasil. Totalmente segura e regulamentada para você. Então vem se divertir com a gente que eu vou mostrar para vocês como que eu faço as minhas fezinhas na Blaze. Aqui na Blaze tem mais de 10 mil jogos. Só que um jogo que eu gosto muito é o Crash, rapaziada. Vamos iniciar então aqui no Crash. Bora que bora, rapaziada. Ó, vai iniciar. Bom, a barrinha começou a subir. Quanto mais ela sobe, galera, maior o nosso lucro. Então vai subindo, vai subindo. Você tem que tirar ela antes de crachar. Crachar você perdeu, rapaziada. Então, ó, tô deixando aqui a barrinha. Vai subindo, vai subindo. Quanto mais sobe, mais é o nosso lucro. Então, ó, bora que bora. Mais um pouquinho, já tiro. Mais um pouquinho, já tiro. Mais um pouquinho, já tiro. E... Boa, rapaziada. Tirei antes de crachar. Tá subindo ainda. Mas, mano, pra mim tá ótimo. Tá ótimo. Lembrando, galera, na Blaze tem que jogar com responsabilidade. É somente para maiores de 18 anos. Ó, Crachou agora. Mas eu já fiz a minha boa. Já vou sacar pelo modo fixo. Que pra você depositar é pelo modo fixo. E pra você sacar pelo modo fixo. Lembrando, o depósito mínimo é apenas 20 reais. Você consegue se divertir. Usa o código nobre pra você se cadastrar, galera. Pra você ir conhecendo a plataforma da Blaze. Aqui tem Tiger, tem Roleta, tem Blackjack, tem Tourinho. Tem todos os jogos que vocês aí do outro lado da telinha. Telinha aí, ó. Curti muito, fi. Curti muito. Mas somente para maiores de 18 anos. Qualquer dúvida, o suporte é 24 horas por dia pra você sancionar suas dúvidas. Fechou, rapaziada? Muito boa sorte na Blaze, tá bom? Jogue com muita responsabilidade. Abas esportivas tem muito jogo pra você se divertir, tá bom? Boa sorte, galera. Acabamos de chegar, galera, aqui no barracão. Mano, aqui dentro tá a danada. O Carlinhos mesmo é ele que cuidou muito dessa moto antes de viajar. Fez as revisões. Fez tudo o que fazer porque era uma moto, mano. Como é uma viagem muito longa, galera, tem que cuidar. E o Carlinhos viu a danada. É triste. É triste, triste. Triste de ver. Porque... Mano, eu não vi, galera. Mas vocês vão ver comigo. Eu lembro quando eu batiste R3, mano. Eu também fiquei muito chateado com a motinha. Pera aí, você avisou o Renato, né? Avisei, avisei. O Renato me ligou. Você é cúmplice da fé. Não, o Renato me ligou e falou, não, vai lá, vai lá dar um bisu, rapaziada. Então vamos que vamos ver como que ficou a H2 depois do acidente. Depois de tudo, né? O Renato disse que pode ter sido um PT. Eu não sei, rapaziada. Eu não sei. Eu não vi mesmo. Bora aqui, bora. Tá bem aqui na frente. Tá aqui já? Então, rapaziada, vou até entrar aqui. Nossa. Rapaziada. Ela tá... Nossa. Vou abrir essa porta. Pode ir. Ela tá aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus. Rapaziada. A moto, ela tá aqui na minha frente. Ela tá aqui. Caraca, velho. Caraca. Não dá pra acreditar, rapaziada, que aquela moto é essa moto aqui. De verdade mesmo. Eu vou primeiro mostrar peça por peça só pra vocês verem o resultado que tá a moto, galera. Rapaziada, essa aqui já é uma das partezinhas, ó. Da traseira. Acho que é a traseira da moto. A parte da frente. E eu lembro, quando eu vi ela pela primeira vez, eu pensei até que era um batimóvel. Porque era uma moto, mano. Surreal, tá ligado? Surreal mesmo. Então, rapaziada. Vocês que estão aqui e já deram like, se inscreveram. Essa aqui é a H2 depois do acidente, rapaziada. Ó, ela tá embaixo dos panos. Desde lá da Argentina, da onde o pessoal tava, ela veio assim embaixo dos panos. Até pra ninguém ficar vendo, tirando foto, rapaziada. Porque olha só o estado que ficou, galera. Aqui são algumas das peças dela, ó. Aqui é a lateral, ó. Ninja H2, ó. Olha isso, rapaziada. Na moral mesmo. Cara, é triste, mano, de ver, ó. Retrovisor. Deixa eu ver o retrovisor. Nossa, quebrou o retrovisor todo. O outro caiu, ó. Caiu os dois retrovisores, rapaziada. Tá cheio de óleo, ó. Eu acho que lá no meio do acidente deve ter caído o óleo da moto. Tem outras partes aqui, ó. Outras carenagens. Cara, que judiação, rapaziada. Juro pra vocês. Que judiação. Rapaziada. Então, ela tá aqui, ó. Embaixo dos panos. Que nem eu falei. Ela veio de longe. Coberta pra ninguém ver, mano, a situação. Porque realmente é uma moto única. Unicamente do mundo. Mas, como o meu nome falou, eu vou mostrar agora ela pra vocês, rapaziada. Cara, é triste estar aqui, rapaziada. Tudo é triste. Porque ver essa moto na situação, clave o coração. Rapaziada. Vamos ver, então, a traseira dela. Como ficou. Cara. Aqui, galera, ó. Olha isso. Eu vou mostrar um detalhe dela aqui, que é único. Essa moto era única, rapaziada. Já tinha até aqui a árvore dos caçadores nessa moto. Vocês podem ver que aqui a traseira, ó. Já quebrou aqui, ó. Tem um detalhezinho aqui, vocês estão vendo, ó. Quebrado. Acendi. Até aqui, galera. Na placa quebrou. Quebrou aqui tudo. As setas. Tá normal, beleza. Mano, de verdade. Essa moto aqui é única, rapaziada. Só veio 25 motos dessa pro Brasil. E acho que 10 já tinham dado PT, já tinham batido, já tinham ido embora. E essa aqui também se tornou uma dessas motos batidas, tá ligado? Então, vamos. Vamos abrir tudo pra vocês poderem ver. Vamos, rapaziada. Pra vocês verem como que ficou a H2 depois do assistente. Nossa, meus amigos. Nossa, 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 nossa. Que isso? Galera, eu vou ter que borrar tudo isso aqui, porque é muito forte, mano. É muito forte. Galera, eu tô tentando mostrar isso aqui pra vocês, juro. Só que tá, tá sendo de tristeza, mano. O tanque tá amassado. A frente tá arrebentada, mano. Tá arrebentada. Rapaziada, tô tirando toda ela aqui, mano. Agora pra poder ver a danada. Nossa, mano. Que isso, velho. Que isso, mano. Que isso, rapaziada. Como que aquela moto virou isso, mano? Como que aquela moto virou isso, velho? Não existe mais H2, rapaziada. Não existe mais. Que bom isso, cara. Os filtros. Painel, mano. Painel dela. Nossa, quebrou até aqui a barra de direção dela. Carenagem, motor. Rapaziada. De verdade mesmo. Eu não sei aqui, agora, o que o pessoal vai fazer. Porque, mano. Que isso, velho. O bagulho tá PT, mano. É PT, rapaziada. Esse aqui, galera. Só pra vocês verem. É o velocímetro da H2. Ó. Neutro. Marcha. Até o velocímetro quebrou, ó. Até aqui, ó. Trincou, rapaziada. Só pra vocês entenderem que se o velocímetro não tá na moto mais, é porque foi uma pancada, rapaziada. Muito forte. Muito forte mesmo. E essas peças aqui, eu tenho certeza que muitas peças devem ter ficado lá pelo caminho, galera. Porque aqui tá faltando tudo, rapaziada. Tá faltando tudo mesmo. Não tem aquelas canenagens, não tem as partes do nada. O lado direito tá bem, que é a parte do escape, rapaziada. O escape, rapaziada, tá inteiro. Vocês podem ver, ó. Tem umas pecinhas aqui que eu acho que soltou, ó. Que era daqui, tá ligado? Meus amigos, que isso. Aqui, galera, ó. Vocês podem ver que tá inteiro, tá ligado? Dá pra ver que a moto tá inteira nessa parte aqui, ó. O escapão dela. Aqui os trem. Uma lateral ficou até aqui, ó. Ninja H2. Ficou certinho, recuperado, ó. Bonitinho. Galera, essa moto aqui foi o sonho do Renato por muitos e muitos anos. Ele falava dessa moto sempre. E hoje eu tô vendo ela aqui. O fim de um sonho, que nem ele falou no vídeo, mano. O fim de um sonho, o fim de uma era. Mas o Renato, ele sempre tem uma carta na manga. Aqui, galera, vocês podem ver. O Renato, ele é apaixonado por moto, família. Tem o Hornetão dos novos. Tem as Hornets das antigas. Tem, mano, a Braba, a XJ6, a S1000. Tem, mano, o Kawasaki, moto de trilha e até a 125 que eu reformei pra ele. E tem até a XJ6 Nitro. O Renato, ele sempre tem uma carta na manga. Então, eu imagino, galera, que esse aqui não seja o fim da H2. Não seja o fim. Eu vi que ele comentou muito com o Murilão, que ele mexe com muitas motos, assim, especiais, tá ligado? E, mano, o Murilão falou que ia dar uma força muito grande. Então, rapaziada, de verdade, é o seguinte. Essa moto aqui tava na ação. Ela vale mais de 200 mil reais. E agora, a forma que vocês podem ajudar o Renato, a forma que eu posso ajudar ele, galera, é divulgando a ação dele. Tá aqui o QR Code. Você pode estar ganhando 200 mil reais por 8 centavos. Você poderia ganhar a moto, mas como agora não tem a moto, galera, o Renato tá dando um prêmio de 200 mil reais pra você. Você concorre? É 8 centavos legalizado pela Suzep, rapaziada. Então, é só escanear esse QR Code aqui. Vamos fazer a união. A união faz a força, de verdade mesmo. Vamos fazer, mano, porque você pode se tornar um milionário ganhando essa quantia de dinheiro. E vai estar ajudando o Renato, mano, a recuperar essa moto aqui. Porque ele foi fazer essa viagem, essa ação, só por conta dessa viagem, tá ligado? Ele fez tudo. Então, ó, daqui pra cá tá inteira. Só que a frente dela já era, rapaziada. Já era mesmo. A única coisa que sobrou foram as peças, tá ligado? Essas peças. E agora vamos cobrir ela de novo. Vamos cobrir a danada. Porque ela merece, tá ligado? Rapaziada, vamos então agora cobrir ela. E se Deus quiser, mano, o Renato tem uma carta na mão. O Renato, ele é maluco. Ele é maluco. Ele consegue, mano. O Renato, ele tem um sonho. Ele tem uma oficina. Se pá, ele vai desmontar, mano, essa moto aqui mesmo. Eu tenho quase certeza que o Renato vai desmontar essa moto aqui mesmo, galera. Ó. O filtro. Galera, eu tô mostrando bem pouquinho. Porque o Renato vai mostrar muita coisa pra vocês, sabe? Ó, rapaziada. Tampei aqui. Deixei as peças. Só pra vocês entenderem uma coisa também, rapaziada. O Carlinhos falou muito importante. Isso eu não vou mostrar porque o Renato vai mostrar. Mas, ó. Aqui não é o banco, tá? O banco tá aqui, ó. Esse que é o banco. Só pra vocês entenderem. O bagulho ficou feio. Então é isso, rapaziada. Viemos ver a moto hoje do rei. A H2 depois da batida. O Renato vai continuar a viagem pro Chile. Ele vai continuar. Ele tem essa vontade dele, tá ligado? Ele mesmo triste. Ele continua a viagem dele. Não deixa de desanimar. Eu peço pra vocês, galera. Vai lá na açãozinha. Concorra. Porque você pode estar levando 200 mil. Muda a vida mesmo. 800 mil, galera. 8 reais. Você compra 200 cotas. E você tá feliz. Já pode participar. E é isso, mano. Quem queria ver a moto, tá aí. É triste. É o fim de um sonho. Que nem o Renato falou. É o fim de um sonho. Pensa, rapaziada. Vou deixando esse vídeo por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.